Oh, Pai, te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor. Glória a Deus, Pai. Oh, Pai. Eu tinha quando eu pensava seus caminhos valentes e caindo por causa de um voto. Eu era meu Deus, vencia em nome de Deus, mas quando me afastei de Deus, peguei, errei. É, agora a gente está orando, né? Segura sua Bíblia. Que Deus, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus. Uma vez mais. Se dê a força. Renova os teus matos. Uma vez mais. Senhor, faz-me um preceito, e não permitas que sombrei no teu nome santo, uma vez mais Senhor, me encha de poder, e o regrão voltou, e a força voltou, a missão voltou, de sanção se livrou, e o cabelo cresceu, e a Bodas frические, pode ser amada, esse é o pior, e a terra do filme, sejam amados, Mãe! Mãe, não é eu! Mãe! Mãe, não é eu! Mãe! Mãe! Mãe, não é eu! 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 Mãe, não é eu!